E bom rapaziada, não dá pra negar que a evolução do pirata Monkey de Luffy foi um feito surpreendente. O anime de One Piece tem mais de mil episódios e já acompanhamos essa história há muitos anos. Só que não se engane meu amigo, a linha do tempo no universo de One Piece é muito curta. Desde o dia que o Luffy resolveu se aventurar nos mares para realizar seu sonho de se tornar o rei dos piratas, não passou nem 3 anos. Isso mesmo, Luffy, quando começa a história de One Piece, tem apenas 17 anos. Na metade do anime, a tripulação do Chapado de Palha dá uma parada de dois anos para treinar separados e ficarem prontos para o novo mundo. Luffy! O capitão do bando, Luffy, passou dois anos aprendendo o domínio do hack com o auxílio de seu mestre Hayley, o ex-imediato do rei dos piratas, que é considerado uma lenda viva. Ele demonstrou o domínio perfeito dos três tipos de hack e ensinou tudo o que sabe ao seu discípulo. Eu acredito que ele ficou um tempo na ilha ensinando o básico ao Luffy e depois deixou o garoto sozinho aperfeiçoando suas técnicas. E mano, tem que levar em consideração que o Luffy é muito novo. Por exemplo, o Shanks, que pra muitos é o pirata, o personagem vivo mais forte de One Piece, ele tem por volta de 39 anos. E o Chapado de Palha, com metade do seu tempo de vida, já rivaliza com Kaido, a criatura mais forte do mundo. Eu sei que pra muitos a idade do personagem não interfere em nada, mas o tempo que o Luffy aprende a usar hack foi muito curto. No arco de Wano, durante a Batalha de Onigashima, ele vai aprendendo aos poucos, no meio da guerra, como usar o hack avançado. Na batalha contra a Katakuri, a mesma coisa. Ele vai aos poucos, despertando um hack da observação capaz de ver alguns segundos no futuro. Quando o Shanks conhece o Luffy, ele era apenas um garoto com um grande sonho de se tornar um pirata. Acidentalmente, acabou comendo um Akuma no Mi, que lhe concedeu poderes sobre humanos. Mas ainda, não passava de uma criança que o Shanks viu um grande potencial no garoto, chegando ao ponto de entregar o seu chapado de palha e firmando uma promessa que um dia receberia de volta quando o Luffy se tornasse um grande pirata. E bom, atualmente, ele tem uma tripulação com 10 companheiros bastante renomados e com habilidades únicas. Sua recompensa é de 3 bilhões de beris. Quando o Shanks tinha mais ou menos a sua idade, seu cartaz de procurado era de 1 bilhão. E o Luffy, com apenas 2 anos como pirata, é o pior da sua geração. Nem mesmo o governo mundial tinha coragem de invadir o território de Kaido. E o Luffy foi lá com sua aliança para derrubar dois imperadores numa tacada só. Essa vitória garantiu para o Shanks de Palha o título de Yonkou e uma recompensa de 3 bilhões, que poderia ser muito mais por tudo que o Luffy causou para o governo mundial. Portanto, quando o Shanks reencontrar o Luffy cara a cara, ver a sua evolução e o despertar de sua Kuanumi se tornando o Deus do Sol, ele vai chorar de felicidade sabendo que encontrou Joy Boy, que encontrou o sucessor de seu capitão Gold Roger. Qual é o sonho do Luffy? E bom, os chapa de palha estavam discutindo no noticiário sobre Sabo, que teria matado Neftar e Cobra, enquanto a princesa Vivi estava desaparecida. Luffy sabia muito bem que Sabo não poderia ser o autor do crime. Luffy se lembra da promessa que os três fizeram quando eram pequenos. Sabo tem o sonho de viver livremente. Todos podem ser livres e independentes. Ace quer ser conhecido e vencer qualquer um que subestime. E o Luffy? E bom, o Luffy revelou seu sonho na frente de seus companheiros de bando. Seu sonho, depois de tornar o rio dos piratas, é na verdade outro. Mas, qual é o sonho do Luffy? A resposta ainda é um mistério. No mangá e no anime, o objetivo do Luffy não foi revelado. A cena que ele iria contar sua ambição foi cortada e não podemos ouvir suas palavras. No anime, quando o Luffy conta seu sonho, a cena é do pequeno Luffy correndo. Não é uma corrida comum. A corrida aqui é a mesma do Luffy que correu na primeira abertura de um pince. Além disso, foi tocada a música We Are, que foi a primeira abertura. Ao ouvir o sonho do Luffy, as reações de seus companheiros variavam. Mas, de início, todo mundo ficou chocado. Outros duvidaram, como o Soap, pensando que o sonho do Luffy é impossível de realizar. Chopper e Brook parecem muito confiantes e empolgados com o sonho de seu capitão. O cozinheiro Santi respondeu com uma piadinha, mas, no final, eles estavam todos prontos para apoiar o Luffy na realização de seu sonho. Que não é de se tornar o Rio dos Piratas. Na realidade, ele precisa alcançar esse título para poder concretizar seu verdadeiro sonho. E muito antes do Luffy contar para os membros do Chapa de Palha, ele contou seu sonho para apenas três pessoas. São eles, Shanks, Ace e Sabo. A reação dos três foi a mesma, ou seja, rindo do sonho do Luffy. Shanks até chorou de tanto rir. Mas, todos sabemos que os três apoiam o sonho de Luffy. Essa cena que acontece no episódio 1088 é muito interessante e engraçada. E, bom, rapaziada, eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, mano, deixa o like. É muito importante o seu like. Se você for novo aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho. E é isso aí, tá ligado? Fui e até a próxima.